Não so de ameaça, mas naoça transa vai ter volta Não so de ameaça, mas naoça transa vai ter volta 8 votão de soca, 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 soca de remoto faz essa chança cremer soca, 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 soca de remoto faz essa chança cremer Vai, senta com a bucetinha na fila Vem bucetar, vem bucetar, vem bucetar Me bota de quarto, só piro cadão 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 Maluco, olha o Matheus Belo, como é que tá? O Chico tira um músico que entrou na mente Beba o moleque agora ou quero ver Não sou de meia samba, nossa transa Vai de volta Não sou de meia samba, nossa transa Eu bota de só, coja, soja, soja Fica, tê só, coja, tê só Fica, 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 tê só Vai, cê tá com a bucetinha na pera Me bota de quarto, só pirocadão 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 Tá maluco? Olha o bateu o jubilo, como é que tá? Tira uma música entrando na mente Pega o moleque agora que eu quero ver Duvido